Beijo pra ela. Mas, Serginho, como é que surgiu a lacraia no meio dessa onda toda aí? Qual foi a parada? A lacraia tá desde o começo, compadre. A lacraia é a minha vida, sacou? A lacraia é a minha vida. No começo, todo mundo perguntou... No começo, dizia que eu comia a lacraia. Aí, depois, não satisfeito, eles diziam que a lacraia me comia. Entendi. Entendeu? E no final... Dentaram tudo que é coisa. É, e no final eles entenderam que, naquela época, há 20 anos atrás, duas pessoas de opção sexual diferente poderiam se respeitar e se gostar. E trabalhar junto. E se amar, né? E se amar. E se amar. E o meu amor pela lacraia vai ser eterno, porque eu não fui em lugar nenhum sozinho, né? Eu não consegui nada sozinho, eu não caminhei sozinho. E vocês dois juntos era muito legal. Era muito legal. Ninguém queria que eu levasse eles. Tu vai levar esse viado escroto. Eu já falei isso várias vezes. Inclusive, quando a lacraia era viva, ela falava isso. A gente falava, pô, Sérgio, tu vai levar esse viado escroto. E ele dizia, eu vou. Eu vou porque ele é meu amigo. Quando a gente não era famoso, eu era DJ da equipe Estúdio Mix, do DJ Alemão. Me ajudou também pra caramba o DJ Alemão. Aí a lacraia, lá nos bailes Jacarezinho, do Manguinho. Lá dos lados Jacaré também a lacraia. Era a Volpe Jones na época. Ela trabalhava numa sauna gay. Aí era a Volpe Jones, né? Volpe Jones? Volpe Jones, é. Aí, pô... Caralho. Vamos que a gente divide o dinheiro, pô. 300 conto era dinheiro pra caramba, né? Aí ele ia e eu falei, pô, mas tem que botar um nome em você melhorzinho. Aí botar, eu chamava ela de Margarete Robocop. Margarete Robocop é maravilhoso. É, pô, porque ela dançava toda esquisitona, né? Margarete Robocop. É, magrelinha. E ela era mais magrinha ainda. Quando novinha, caramba, ela era, pô, pele e osso. Aí eu fiz até uma música pra ela falar, Marquinho, ó, eu só tenho uma música, então vou meter outra aqui, que é pra você... Marquinho é o nome da lacraia. Da lacraia. Às vezes até no palco eu chamava ele de Marquinho, eu não conseguia. É, também não sabia. Às vezes até no palco mesmo, em vez de chamar ele de lacraia, eu chamava ele de Marquinho. Aí vamos fazer uma música aí. Aí você botou o quê? Como é que é? Robocop o quê? Margarete Robocop. Margarete Robocop, tá. É. Aí eu falei, pô, Marquinho, tem que fazer uma música. Aí fui embora pra casa. Aí na sexta o Roberto não chamou a gente, chamou a gente num domingo. Aí eu já tinha feito a música, mas não falei nada. Aí quando chegou na hora eu falei, ó, Marquinho, quando eu falar, aí você vai dizer, eu te dou um dinheiro, você come meu rabo. Eu te dou um dinheiro. Aí bora. Aí eu fiz. Quando a cegonha trouxe, ele era bonitinho. Chupeta na boca, feição de garotinho. O tempo foi passando e o garoto crescidinho. Com seu jeito diferente, logo deu seu recadinho. Dança, 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 dança do viado. Aí o Marquinho entrava. Eu te dou um dinheiro, você come meu rabo. Aí começou a gostar de tromba, de mangueira escurinho. Passava batom na boca e o cabelo pintadinho. Garoto educado, delicado e bonitinho. Só andava rebolando com o traseiro empinadinho. Dança, 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 dança do viado a ele. Eu te dou o dinheiro, tu come meu rabo. Aí começaram a jogar lata na gente, compadre. Imagina. Aí, porra, era uma chuva de lata. Aí, nós fomos para um lugar, eu acho que em Nova Iguaçu. Porra, ali não foi nem chuva de lata. Foi uma tempestade de latinha que jogaram na gente. E tinha os caras lá, os caras meio cheios de mar mesmo, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou sair, vou brigar com os caras. Tem uma porrada de cara, não ia brigar. Aí eu falei, ô amigo, não taca latinha não, porque o cu é do cara e ele faz o que quiser. Tá com inveja, dá o cu também. Aí a galera, chegou a galera. Aí todo mundo começou, o pessoal gritou, falei, pô, vou brigar, vou ganhar eles assim. Aí os caras gritavam e mandavam soltar a batinha de novo, aí vai dançar, dançar. Aí o pessoal passou a tacar latinha na gente, de brincadeira mesmo. Quando não tacava, a gente pedia, por favor, taca latinha aí, porque a gente tá sentindo falta. Porque fazia parte do negócio. É, mas ninguém nunca quis machucar a gente. Nunca. Eu fiz um show em Belém do Pará, que eu tomei uma latinha no nariz aqui. Pô, quando fez o beijo. Quando fazia o beijo. 50 reais pra beijar a lacraia, né? Maravilhoso. Você tava 50 quanto? 50. E tinha um montão que não queria, era só pela emoção de beijar. Entendi, entendi. Vou contar da dona que deu porrada no marido dela, porque ele beijou a lacraia. Ah, é? Aí eu recebi a latada aqui. Aí os caras, não, para não, compadre. Solta a batida aí, só para quando eu mandar essa porra. E o sangue descendo, né? Aí o cara me deu uma toalha, eu botei aqui. Falei, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Todo mundo achou que eu ia ficar puto e tudo mais. Agora eu vou cantar até meio dia. Vocês estão fodidos. Vambora, solta. E aí, pô, eu mandei bala, entendeu? Pô, o seu legal. Do caralho. No final fez fila. Para as pessoas saberem se eu tinha me machucado. E o cara, eu não deixei botar o cara pra fora, não. Que o cara, quando ele me acertou com a latinha, ele fez... Caraca, ele fez assim... Percebeu que fez merda. Eu falei, pô, compadre, ele não fez... Deixa ele aí, compadre. Tirar ele, a gente não canta. Deixa ele. Aí, o show continuou rolando, né? Continuou rolando. E a gente venceu uma parte do preconceito com alegria. Perfeito. Mas é o caminho. É o seu caminho. A gente não agrediu ninguém. Cara, o humor vem se... O que eu falei, depende do jeito que você fala. Com alegria, puta, é maravilhoso. Pô, a Lacraia, a Lacraia foi um leque, um leque de oportunidade de interagir com o público muito grande. Eu conheci a Lacraia... Ai, vou voltar a falar do latino aqui. Eu conheci a Lacraia, o latino foi... Ele concorreu a um samba no Salgueiro. Samba e redo. O latino. O latino. O Roberto. É, o Roberto. Ele fez lá com o pai do Jefferson. Ele tinha chamado de Roberto. É. Era Tim. O Robertim. É, então, lá na rua, a gente chamava ele de Tim. Então, o Tim, ele fez um samba no Salgueiro, ele botou um ônibus. Aí, meu amigo, veio uns 50 veados. Não sei de onde saiu tanto veado aquele dia. Aí, eu falei... É, veado. Veado é o bicho que corre no mato. É, campeiro. Veado, campeiro. Campeiro, né? Pô, aí veio pra caramba. Aí nós fomos fazendo maior bagunça. Aí eu, a rapaziada lá, o Peixe, o Dineizinho, a galera lá da rua, né? A gente mandando no samba. E os veados param no ônibus sambando, a gente batendo nos veados. E vamos ficar com ele. Quando nós chegamos na quadra do Salgueiro, os veados todos sambando assim. Meu amigo, juntou um monte de mulher junto dos veados. Falei, o quê? Perfeito. Aí, vamos ficar aqui, compadre. Perfeito. Aí, veio, tinha uma rapaziada lá, estranha. Os caras... É, pode tirar esses veados daqui que não sei o quê. Meu amigo, quase que a porrada ia dar um porradeiro danado. Que a gente foi e comprou o barulho dele. Ô, amigo. Lógico. Ô, os caras estão fazendo alguma coisa com vocês aí? Estão se divertindo. É, os caras estão se divertindo numa boa aí. Tem nada demais. E nós tampamos. Aí as meninas, pô, isso mesmo. Aí cada um já se armou com a cabroxinha, né? Falou, o quê? Agora nós somos amigos de viado. Ô, bora. Estamos juntos com ele. E nasceu uma irmandade, um amor muito grande. Hoje eu faço passeata gay, rapaziada LGBT, S-T-H-V-U-X-Z. É, K-Y-Z. É, tem um montão de letra. Aí eles me abraçam, eles me beijam. Eu passo num montão de lugar. E toda cidade que eu vou, os caras vêm me abraçar, me beijar. Mas eu falo, eu fiz duas coisas. Cara, eu fiz uma vez, isso no começo. Dizem que hoje eu não sei como é que tá. Mas quando eu fiz a parada gay aqui na Paulista, foi um dos negócios mais legais que eu fiz. É muito legal. Eu era divertido, música boa, o pessoal sabe, divertido, alegre. Ninguém mexia com você, ninguém zoava. Foi muito legal fazer a parada gay, eu adorei, cara. Eu sou padrinho da ONG Agamim, lá de Mesquita. É uma ONG que presta... Como é que fala? Presta essas coisas aí. Assistência. Assistência, isso, a palavra é assistência, desculpa. Presta assistência à comunidade LGBT, do meu amigo Neno Ferreira. Então, eu sou padrinho da passeata lá. Eu faço sempre a passeata de Mesquita, passeata de Nova Iguaçu. Eu não cobro nada, compadre. Eu vou no amor, porque lá o pagamento que eu recebo é amor. É isso aí. Entendeu? E eles são respeitosos pra caramba. E a lacraia. Isso é verdade. Uma das coisas, o fundamental, o Marquinho não era abusado. Não era. O Marquinho era um cara, respeitava, ele sabia que o espaço dele terminava onde combinava. Porque, pô, eu tinha enviado que já vinha dando bote, vinha apalpando. Dando bote é o melhor. Já vinha, já patolando. É, vinha, dá pato... Dá uma patolada. Aí, ô bola, o Carioca. Tá ligado. O Carioca entende o diário. Depois eu vou fazer uma entrevista com ele. Sou eu que vou entrevistar o Carioca. Porque ela vinha na revista, né? É, é. Vinha naquela geral. Mas isso tem razão pra caralho, cara. Puta... Entendeu? O Marquinho não era assim. Puta mina respeitadora. Não, o Marquinho... Vamos chamar de lacraia. A lacraia é... Impressionante. A minha mulher amava a lacraia também. Nunca veio com graça. Muito bonitinho. Agora tinha merda na cabeça, compadre. Que ele fazia cada uma no palco. Ah, sim. Uma vez aqui no Nação Tantã, ele entrou, fez aquele beijo, aí depois eu ficava zoando no show, né? Porque nós somos o primeiro artista de funk a ter mais de uma hora de show, só com música nossa. Aí a gente tá cantando lá, eu tô cantando e tô ouvindo uma gritaria. Eu falei... Pô, o que que eu falei de engraçado que tá todo mundo rindo e eu não tô achando graça de nada? Eu olho pro lado, o Marquinho tava de joelho, compadre, abaixando o pé de chacleta do maluco. O maluco pediu pra ele fazer um gargamel, ele não ia fazer na frente todo. Ai, eu dei uma microfonada nele aí. Ô, Marquinho, quem é que você tá maluco, compadre? Ele tinha umas coisas assim. Aí o Marquinho era uma criança. Era uma criança assim. Eu vou pedir desculpa aí, o pessoal aí que tá vendo aí. É gargamelzinho, o termo técnico. É gargamel, é? É gargamel, tem aquele gargamel que é daquele bagulhinho azul. É dos irmãos. E o gargamelzinho, é, ele é só no... Aí, caramba, bagulho doido.